A minha forma de contribuição para o Festival Trans Europa é trazendo parte da minha pesquisa acadêmica e também ativista enquanto uma mulher negra e também dissidente sexual enquanto uma mulher negra e lésbica, migrante, neste país europeu que a gente precisa lembrar que é o país ainda bastante colonizador na sua forma de lidar com muitos assuntos e que muitas vezes nega variados aspectos de discriminação. Eu vejo o Festival como uma oportunidade de fazer ecoar vozes que muitas vezes são silenciadas institucionalmente e também no cotidiano. A gente precisa lembrar que esse Festival é um espaço de muito privilégio. A gente muitas vezes adentra alguns espaços enquanto pessoas racializadas e imigrantes que a gente não sabe muito bem se teremos a nossa voz ecoada ou não. E eu acho que esse Festival está sendo uma oportunidade para fazer com que as nossas vozes, principalmente de mulheres negras como eu e também mulheres lésbicas sejam ouvidas. Eu vejo como é importante trazer a perspectiva interseccional não só em eventos acadêmicos, artísticos, comunitários, por ser algo que é transversal a todas as vivências das pessoas, seja institucionalmente ou no cotidiano. Todas as pessoas têm determinadas identidades e essas identidades muitas vezes privilegiam certos grupos e outras identidades fazem com que alguns grupos sofram ainda mais opressões. Então, falar sobre questões de interseccionalidade, de gênero, raça, classe, deficiência e vários outros marcadores sociais se torna fundamental quando a gente quer falar sobre direitos humanos. Então, por isso, eu vejo como de extrema importância trazer as questões de interseccionalidade para o Festival Transeuropa. Um dos objetivos do trabalho acadêmico que eu tenho feito faz parte dessa questão de reapropriação dos espaços sociais, principalmente por pessoas negras, pessoas racializadas e LGBTQIA+, que numerosas vezes e frequentemente não se sentem acolhidas na maior parte dos espaços. Não são espaços convidativos e isso vai desde festas, lazer, academia mesmo, as universidades, os espaços culturais, os museus. Ainda são espaços extremamente brancos ou brancocêntricos, extremamente heteronormativos e que fazem com que essas pessoas muitas vezes não se sintam à vontade para adentrar. E quando entram nesses espaços, muitas vezes sofrem com a xenofobia, com o racismo, com a LGBTfobia. E uma das coisas que tem acontecido, principalmente com pessoas que não necessariamente são ativistas, mas que buscam por justiça social, que é uma das premissas do pensamento feminista negro, criar novos espaços ou criar novas formas de bem viver. E nós criamos um desses espaços de acolhimento, que é o coletivo Zanelli Morrolli, de lésbicas e bissexuais negras, que faz com que muitas vezes a gente esteja fazendo um simples almoço, um jantar com filhos de mães lésbicas que são mães solo, que criam seus filhos sozinhas em comunidade de outras mulheres lésbicas que ajudam nisso, e também que estão buscando espaços que tratem mais sobre as questões das lutas LGBTQIA+, e que incluam também a questão de raça nesse debate. Então, essas pessoas acabam muitas vezes ocupando determinados espaços e indo com a sua comunidade, se colocando de uma forma que faz com que se, não somente aceitem aqueles corpos, mas respeitem também porque nós existimos. E vamos continuar aqui.